Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje eu selecionei 4 perfumes foi difícil selecionar esses 4 perfumes aqui da Parfum, que eu sempre indico pra vocês que é uma das melhores marcas de inspirados e tem perfumes muito sensuais pra você seduzir, pra você conquistar, sabe? Então esses perfumes aqui são ideais para isso pra você agarrar de vez o boy, tá? Então já vai deixando o seu like não se esqueça de se inscrever no nosso canal Flávia Amor, pra vocês não perderem nada em primeira mão que sempre tem novidades da perfumaria aqui pra todos os bolsos e todos os gostos, viu gente? Os perfumes da Parfum tem tanto esses frascos aqui, assim, que parece chanel quanto também aqueles frascos mais quadradinhos, achatadinhos, tá? Mas só que no vídeo de hoje eu peguei esses daqui mesmo, tá? Esses frascos assim que são inspirados aí na perfumaria de grife, tá? E também na alta perfumaria, viu gente? Eles tem tanto esses frascos aqui de 50ml, né? Esses que eu vou mostrar pra vocês tem também os frascos maiores de 100ml, eles também tem frascos menores lá pra vocês também levar na bolsa, tá? Então tem vários tamanhos de frascos lá no site da Parfum, viu gente? E... ah Flávia, mas onde eu acho Parfum? Parfum vocês acham no site, tá? Eu tô deixando passar aqui na tela e lembrando que o cupom Flávia Amor mais Pix fica 10% de desconto, tá? Só o cupom Flávia Amor fica 5% agora pra vocês mas tá bom, né? Porque ainda continua com desconto lá no site, viu gente? Então, ó, o primeiro perfume aqui que eu vou falar pra vocês, gente do céu olha só a cor desse líquido se não é pura sedução também o cheiro dele, gente porque ele tem cheiro de cerejas em caudas já sabe qual que é? Não, né? Ou já sabe? Ó, sim, esse aqui, gente, é o Cherry Bee da Parfum, né? Inspirado no Lost Cherry de Tom Ford, gente simplesmente aquele perfume mais cerejudo de Tom Ford que tem o cheiro de cerejas muito gostosa sabe? Cerejas almarrasquino, né? Em cauda não é aquela, tipo, em fruta mesmo, não, verdinha, não verdinha, entre aspas, né? É cheiro de cerejas em cauda, tá? Nossa, imagina você derramando, sabe? Calda de cereja na pessoa é o cheiro desse perfume simplesmente isso, gente o Cherry Bee tem o cheiro da pura cereja sedutora pra você arrasar seduzir aí e fixo o dia inteiro, gente olha, com poucas borrifadas esse perfume aqui você vai ficar perfumado o dia inteiro vai conquistar com certeza aí o seu boy, né? ou então aquela pessoa que você tá interessada aí ó, se joga, viu, gente? Cherry Bee é um dos mais vendidos da Parfum, viu? porque tem muita similaridade é muito parecido quase 100% de similaridade com o Lost Cherry de Tom Ford, viu? é impressionante, gente como esse perfume é parecido, tá? então esse aqui eu super indico campeão aí, né? de você seduzir aí as pessoas muita gente que comprou esse perfume já veio me falar que o marido amou o próximo aqui, gente é o Ely sim, o Ely da Parfum inspirado no Alien de Mugler, tá? esse perfume aqui, gente ele já é floral com muito jasmin e muito misterioso, viu? então você, mulher misteriosa que também gosta de seduzir pode nesse Ely aqui, tá? que perfumão, gente olha, pra quem não sabe só pra vocês terem uma ideia ele é inspirado no meu perfume favorito da vida que é o Alien, né? e é uma das melhores inspirações, viu, gente? muito parecido aquele jasmin sambaca misturado com outros jasmins, né? que tem três jasmins aqui nesse perfume com um toque ambarado amadeirado, né? de fundo e muito misterioso, tá, gente? esse perfume aqui é difícil achar outro igual, viu? se você curte jasmin se joga, tá? o Ely da Parfum, viu? é um jasmin de outro mundo, gente? muito bom mesmo o próximo aqui já é, assim, aquele cheiro de mel imagina você jogando uma calda de mel assim na pessoa foi, tipo, eu falei da cereja, né? agora esse aqui já é mel puro mel sabe? com um toque de cera de abelhas um toque floral também pra dar, né? uma equilibrada eu acho que você até já sabe qual que é, né? sim inspirado no Scandal o de Jean Paul Gaultier, tá? quem não sabe Jean Paul Gaultier faz aí muitos perfumes sensuais né, gente? então esse aqui inspirado no Scandal imagina mas tem que ser uma boa inspiração que nem essa daqui, tá? esse aqui da Parfum que é o Scandal é muito parecido, viu, gente? eles tem também do Scandal não sei se esgotou do estoque mas acho que ainda tem lá no site viu? porque esse Scandal também ele é muito sedutor, tá? mas ele já tem nota de cerejas com tuberosas com toque de mel então ele já muda um pouquinho mas mantendo, né? aquele DNA muito sensual também já esse daqui é puro mel, gente esse Scandal você mulher que gosta de cheiro de mel ou então você que gosta de seduzir esse é o perfume, viu, gente? olha, maravilhoso é um dos melhores perfumes de mel que eu já senti até hoje na perfumaria, tá? e olha que é difícil achar perfumes com mel, viu, gente? com mel que sejam gostosos, né? e que não estejam descontinuados porque a maioria de perfume que tem a nota de mel tá descontinuado agora esse aqui, gente inspirado no Scandal, né? é muito parecido e tem aquele mel muito viciante, sabe? muito assim, dá vontade de morder a pessoa o próximo aqui e o último, né? nossa, já falei de quase todos, né? que eu peguei aqui, né? falei ó, o próximo aqui, gente é o Hippie sim, o Hippie também é muito sedutor, tá? você que curte perfumes aí com cheiro de flor de maracujá tá com baunilha, sabe? e aquele toque levemente almiscarado se joga o Hippie da Parfum, gente também é uma das melhores inspirações viu, gente? todos os perfumes que eu mostro pra vocês aqui e falo que é uma das melhores inspirações foram os que eu mais gostei mesmo, né? de todas as marcas que eu já conheci de perfumes inspirados, tá? então, olha você que quer hipnotizar o boy se joga nesse Hippie, viu? ele exala muito, tá? fixa muito na minha pele também mas não é uma bombinha porque ele já é um cheiro mais digamos assim mais leve, né? ele não é tão forte quanto os outros que eu mostrei aqui, tá? e também não é tão doce também, viu? ele é bem, bem mais equilibrado, viu? esse aqui é pra você hipnotizar alguém nossa, dá umas belas borrifadas tipo desse perfume que daí a pessoa, né? o boy aí ou então aquela pessoa que você quer conquistar vai com certeza te perguntar que perfume que é se já não conhece o Hipnose que é quase um clássico aí da Lancome, né gente? então, ó de todos esses daqui, ó você que é formiga vai nesse Cherie Bee aqui, tá? que ele é o mais doce o mais potente de todos e mais florais é o Eli, tá? e o Hippie inspirado aí no Hipnose, tá bom? e esse Eli inspirado no Alien, né? que é super floral, tá bom? então é isso, gente vocês vão achar tudo lá no site da Parfum já corre lá já seleciona aí esses perfumões aqui pra você conquistar aí chega arrasando também, né? então, ó um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye